Salve família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Sunnible Smart EQ Que promete equalizar, equilibrar as suas mixagens e masterizações em poucos segundos Então eu tava testando aqui o plugin agora, acabei de fazer o download, eu não conhecia, nunca tinha testado Geralmente essas soluções que prometem fazer coisas milagrosas não me atraem muito de primeira Como a galera tava me pedindo pra falar a respeito desse plugin Eu fiz o download e me surpreendi com o resultado, eu gostei muito E eu tô testando ele aqui num trap, num beat de trap e cara, achei fantástico Ele vem com um banco aqui de profiles, né? De vários instrumentos e tal E eu saquei que é muito voltado assim pra música mais convencional como baixo, bateria e guitarra Não tanto pra música eletrônica, foi a primeira coisa que me veio em mente Só que eu testei e com poucos ajustes eu consegui chegar na sonoridade muito legal e muito pouco tempo Coisa que eu demoraria mais tempo aí, utilizando equalização convencional, né? Indo de ouvido mesmo e tal, atrás de uma referência E o plugin ele acelerou esse workflow de uma forma absurda, cara E a qualidade ficou muito boa Eu vou fazer um AIB, primeiramente só na instância que eu coloquei na master Pra vocês terem ideia do que eu tô falando Olha o que esse plugin fez em pouquíssimos segundos na minha master Depois da equalização inteligente aqui com o Smart EQ Agora eu vou fazer um AIB com playback rolando pra vocês sacarem melhor Ele equilibrou melhor o balanço geral Entre as frequências, ele removeu alguns médios Esses médios aqui estavam sobrando muito No caso, se eu fosse gravar um vocal aqui em cima, ia dar muito problema isso aqui E o plugin já foi logo detectando que tava sobrando essas frequências E realmente estavam sobrando Ele botou mais grave, trouxe mais grave também Claro que eu mexi aqui, né? Ele fez a equalização dele Você pode manipular No caso aqui ele opera também em mid-side Então aqui nos graves eu tô operando só nos mids Aqui nos agudos só nos sides e tal Eu vou zerar A flat E eu não tô usando ele só na master Eu tô utilizando ele em vários instrumentos No subgrupo de bateria No kick Na snare Na hi-hat Na percussão Na percussãozinha que tem aqui Na arrow 8 Também Na 8.08, né? É isso Eu poderia usar mais Mas por enquanto aqui tá bom Só pra gente testar o plugin E eu vou zerar todo ele Eu vou até apagar todos os que eu estou usando Pra gente fazer do zero aqui Pra ficar um vídeo bem completo, tá? O plugin é muito fácil de operar, gente O plugin é extremamente fácil Chega a ser ridículo De tão fácil Eu vou tirar o da master também, tá? Pronto Nem na master tem mais ele, tá? Inclusive eu até desliguei aqui Os outros plugins que eu tava usando aqui, né? No caso o ProQ da FabFilter, né? Que eu tava fazendo um balanço aqui final Eu vou deixar por conta do SmartQ também Essa correção Você vai ver que ele vai chegar bem perto Da meia equalização Automaticamente Usando a inteligência artificial Aqui Utilizando a inteligência humana E ele vai fazer praticamente a mesma coisa Isso que me deixou impressionado, cara Ou seja Mostra também que eu tô sempre no caminho certo aqui, né? E também mostra que o plugin Ele é coerente com a realidade Beleza A primeira coisa que a gente vai usar aqui Vai ser no kick Rodando aqui, né? O drum beat através aqui do pattern E esse kick Ele já tá com equalização Eu vou tirar essa equalização dele E vou jogar o SmartQ lá pra cima Depois tem alguns outros processamentos, né? Como compressão Pressão Pressão Mais compressão E saturação Outro plugin, o último ali tá desligado, né? Que é o Airbase da Wave Tá desligado Ok, vamos pro SmartQ A interface dele é simples, cara Dispensa maiores explicações É um equalizador normal Só com essa função De inteligência artificial Você tem modo de operação mid-side aqui, ó Você pode solar as bandas de frequência Escolher os shapes da frequência aqui A frequência Db Heal Cara Perfeito Deixar ele flat Vamos lá escolher o profile Que é um profile de kick Ele já vem com alguns de fábrica Vamos aqui em Factory Profiles E vamos botar aqui Kick drum É bem genérico Assim, geralmente você vai precisar fazer uma ação manual depois Pra ajustar ainda melhor a sua mixagem, tá? No caso eu faço isso Claro que Deixando só no modo automático também Você que não tem Nenhuma experiência Já vai chegar no nível muito melhor, né? Ok Então a gente vai usar essa função aqui Pra ele gravar o seu kick E adicionar corretamente esse profile de kick drum Ok? Vamos apertar aqui e dar o play Legal Ele fez aqui uma equalização, né? Ele limpou aqui As frequências E geralmente Não deixa o kick tão legal, né? No contexto geral Vamos ouvir como que ele tá suando junto com a música Massa Velho Ficou limpinho o kick Você vê que ele Desembolou bastante, né? A mixagem Você pode Enfatizar Mais isso por aqui Ou Deixar menos, tá? Menos exagerado Escolher os pontos Onde você quer trabalhar mais Digamos que você não queira mexer ali nos graves Só ali no agudo Então Digamos que você não queira tanta frequência Aqui, né? Pode ajustar o seu gosto E claro Mexer nas bandas de frequência diretamente Então o kick ele vem pra cima Gostei muito Vou manter Agora vamos pro snare, cara Vamos aqui pro snare Esse snare não tá com nenhuma equalização Para mim ela tava suando bem do jeito que ela tava Mas vamos fazer uma equalização aqui Depois de todos Os plugins, né? Eu tô utilizando o Smack Attack O Airbase da Waves E o Center One É um plugin sensacional Não falei ainda no canal Mas é um plugin muito simples Ele Permite que você controle O centro da imagem estéreo E as laterais É muito parecido com o Center da Waves, né? Que eu já falei aqui no canal Vamos lá, né? Equalizar Fazer uma equalização aqui Final Nesse snare Vamos escolher aqui um profile de Snare, né? Pra ele já ajustar da melhor forma possível Né? Ok, vamos lá Já mudou bastante A sonoridade Antes Eu achei que ele trouxe muito A fundamental da caixa, né? Dessa snare tá rolando aqui Então eu acho que ele exagerou muito na fundamental Então eu vou só abaixar um pouquinho aqui Um pouco Ele fez uma limpeza aqui interessante E trouxe bastante brilho aqui Vou até abrir mais um pouco Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixou mais um, né, mas achei que ficou meio bummy assim, vamos ver no contexto da mix. Não ficou legal, eu vou diminuir isso, eu vou tirar essas frequências aqui que eu achei nada a ver. Tô deixando a mix bem, bem bummy mesmo. Já essa limpeza aqui eu gostei bastante. Ok. Aqui abriu legal também pro kick. Vou colocar aqui agora só no... Da bateria geral, só pra finalizar o vídeo. Cara, perfeito, velho. Ele equilibrou muito mais ainda. Ele fez umas limpezas aqui, talvez eu vou diminuir só um pouco. Só ouvindo o contexto. Cara, perfeita essa equalização que ele fez aqui. Agora daí pra frente só evolução, né? Vai ficar cada vez melhor. E isso facilitando a vida de músicos, produtores, beatmakers pelo mundo inteiro. Então é isso, galera. Esse é o Smart Kill da Soniball, um equalizador inteligente que equaliza a sua música automaticamente. E se você não tá inscrito no canal, já faça sua inscrição, assine as notificações pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Inclusive, plugins que ficam gratuitos por tempo limitado. É sempre bom você ficar de olho nessas promoções também. Deixa seu like ou dislike e até o próximo vídeo.